Como profissional, acho que é o maior objetivo. Eu já ganhei muito na minha vida em termos de títulos, mas esse ainda está faltando na minha prateleira. Com certeza seria o momento mágico para que de uma vez por todas eu possa encerrar a minha carreira, de olhar para trás e ver o quanto eu conquistei. Eu me sinto feliz, honrado, porém, e hoje realizando, com certeza é um motivo de grande orgulho. Tudo o que eu sonhei e agora estou vivendo esses sonhos.